Essa aqui é a gorda. Não, essa é a magra. Essa aqui é a magra. Magra, magra, magra. Magra, magra, magra. Essa aqui é a gorda. Gorda, gorda, gorda. Olha que gorda. Ai, que gorda que eu não. Que gorda que eu não. Eu tô com a sua espécie aqui, olha que diferença. Opa! Não vai. Não vai ficar, não sei. Não vai ficar! Tchau! Tchau! Tchau!